Abertura Abertura Participar Abertura Abertura Pô influences Abertura Abertura Ita E aí E aí E aí E aí A gente está rolando aqui o Ravado, o Rairo Sofa e o Rodrigo Madrú Bora, 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 portátil, o Benzinha está com a Rio Bonitinha E agora Rishgelho, isso foi difícil Aí o Jardim Garçando, a Superlíngua protesto agora A Glico Língua protesto agora Agora a Bucugu Malatinha A Aidação da Nathinha vai te ajudar a ter a Bucuguir A gente vai me afirmar a Bucuguir a Bucuguir a Cidade A gente atrapalha, a gente atrapalha. 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 oi 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 E aí Vai pra baixo, Odessa, ele tá com o Vigabão. Ele volta pra cima, ele vai se derrubar. Toda a gente vai levar, vamos ver, 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 vamos ver. Vamos ver, vamos ver. 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 . E aí vai traçando o Jornal do Sul, pegasse tudo, fica no final do final do Jornal do Jornal do Jornal do Jornal do Jornal do Sul E aí vai traçando o Jornal do 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 E aí 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 E aí